Muitas luz estão caindo no chão São de rosas vermelhas Que o vento traz de amor Um outro amor de lancoria Está crescendo em mim Quando pensar que eu Estou te perdendo assim Mas o dor vai passar E agora com este lindo violão Vou plantar rosas flancas Pra dar voz novamente ao meu coração E o vento vai contar de você longe de mim No tempo A nova flor que virá No jardim No jardim No jardim No jardim No jardim No jardim Obrigado.